Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado de 3 Gatos da Fortuna, isso mesmo, eu tenho 3 contra, pra quem não sabe aqui de Sansei Awakening, mas podemos dizer que 2 eu não uso muito só pra dar tiro mesmo, vou apresentar um pouquinho sobre elas e falar pra vocês o porquê que eu tenho elas também, como conseguir ir por aí e vai. E vou rodar também os 3 Gatos da Fortuna pra vocês verem a média, que eu sempre falo pra vocês, é entre 150 a 200, eu suponho que 2, pelo menos, ou as 3, vai ficar entre essa média. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo de canal do Nenksan, de Sansei Awakening, então bora hoje só ver sorte de Gato da Fortuna, beleza? Mas vamos olhar aqui as minhas outras contas, vou apresentar pra vocês, no fim a gente usa aqui na minha conta, beleza? Então tô aqui com 2 Bluestacks aberto, essa aqui é a conta Thanatos, essa conta eu ganhei com doação de algum inscrito aí do canal, né, o Johnny, brigadão Johnny. Ele me deu essa conta tem, sei lá, mais ou menos um ano, e eu consegui fechar o códice dela, né, tipo, com 3 meses depois, ele não tinha todo o códice fechado, mas eu fiz meu gerenciamento de gemas, rodei o gatinho full, temos aí o códice fechado, porque fechar o códice, tipo, a coisa mais fácil aqui, o lance é ter livros para todo mundo, mas fechar o códice é super de boa, então vamos lá, rodar aqui o gatinho da fortuna, inclusive eu vou fazer uma meta lá no Insta, tá? Lembrando que vai ter o Nemplay Responde, então cola lá no Insta, pra você deixar o seu comentário, ou a 11ª edição, vai sair no sábado, então se você tá vendo esse vídeo, não está lá no Insta, ou não foi notificado, cola lá, deixa a sua pergunta, que serão algumas selecionadas, né, geralmente 5 a 10 perguntas, depende aí do tempo que eu vou demorar a responder a pergunta, né, porque tem pergunta que eu respondo com uma frase aí, super de boa, pegar várias perguntas assim, tem outras que eu já faço, tipo, leio o livro pra vocês, mas enfim, inclusive teve a 10ª edição, né, no sábado passado, se vocês não viram esse vídeo, link nos cards. Então vamos lá, aqui vamos rodar a primeira, primeiro o quê? A primeira tentativa aqui do Gato da Fortuna, eu posso conseguir até hoje, vamos pegar aqui a calculadora, e vamos pegar aqui também o bloco de notas, eu comecei com 1.361 aqui, então beleza, vamos lá rodar a primeira tentativa, então ganhei 6 gemas, ó, muito, muito bom mesmo, 6 gemas, porque, cara, se eu podia ganhar até 8, né, ou seja, nas mais altas tem chance de dar uma flopada, a primeira vez eu acho que eu ganho 6 gemas também, vamos para a segunda que eu posso conseguir até 18, a segunda eu consegui 6, aí viu, flopou, ó, se fosse lá os 80% mais ou menos, seria melhor, aqui ó, aqui eu posso conseguir até 23, então bora lá, quantos que eu podia ter aqui? Ah, aqui eu consegui 15, né, acho que era 65, acho que eu consegui 15, hein, acho que deu boa ali, ó, aqui eu posso conseguir até 38, consegui 15 de novo, ó, por enquanto tá bom, que gemas nessa conta que não falta, né, galera? 48 gemas que eu posso conseguir aqui, consegui 11 gemas, aqui eu posso conseguir até 58 gemas, consegui 18 gemas, aqui são as melhores, né, as duas últimas, posso conseguir até 88, normalmente vem 20 aqui, né, 22, vamos ver o tanto que vai dar aqui, 21, olha, só, meio, só para eu errar, né, e aqui normalmente vem 40 a 60, a última, né, então vamos lá, testando aí, lembrando que eu posso conseguir aqui até 228, aí eu consegui aqui 50 gemas avançadas, então vamos pegar aqui a calculadora, ó, com 1503 menos 1361, consegui 142 gemas, 142 gemas, que tosqueira, fiquei aqui com 1503, né, então vamos lá, 1503, deu 142, agora vamos para a minha segunda conta, que essa aqui é a que eu faço os vídeos, né, essa aqui também foi uma doação de um jogador aí, é bem antigo essa conta, eu só uso ela para fazer aqueles testes de eu jogando contra eu, que vocês já viram em alguns vídeos aí, usei ela muito em vídeos de curiosidade, né, ou se curiosidades peculiares aí do jogo, se você não viu, vou deixar indicado nos cartas também, mas bora lá, ora, essa conta também temos aí o código todo fechado, né, padrãozinho, não, não tem o Shijima, não tem o Shijima, eu acho que eu esquipei o Shijima, né, para juntar gemas, porque essa aqui flopou mais, né, mas dá para eu tentar pegar o Shijima, ver o frag, né, deixa eu ver quantos que estão os frags aqui do Shijima nessa conta, tem os 34 fragmentos do Shijima, ó, posso tentar dar tira aqui para pegar o Shijima, né, porque aqui eu não tinha um Shime M, peguei nesse banner aqui, e eu vou ver se eu dou mais tira para adiantar aí os fragmentos do Shijima e também pedir ele na legião, né, embora que essa conta nem entra, eu não sei como a galera ainda não baniu a gente, mas bora lá, aqui eu, vamos lá, comecei com 609, essa aqui está mais humilde, né, referente às gemas, essa aqui estava, tipo, puxei quase no gain de banner quando eu peguei ela também, mas bora lá, vamos lá, aqui eu posso conseguir até 8, consegui 4 gemas, aqui eu posso conseguir até 18, consegui 9 gemas, aqui eu posso conseguir até 23, né, começa com 65, tem que lembrar de 65, né, então consegui 7 gemas aqui, tá vendo, tá flopando essa conta aqui, esquece de cá, 38 gemas, aqui eu consegui, 30 gemas, 30 gemas, tá, interessante, 48 gemas que eu posso conseguir aqui, 22, tá melhorando, posso conseguir até 58 geminhas aqui, aí deu a flopadinha, 11, posso conseguir até 88 geminhas aqui, consegui 30 gemas, ó, vai melhor, né, mas lembra, falei, 20 e 30, então, e aqui eu posso conseguir até 228, mas vai vir entre 700, 720, vamos ver se vai vir essa média aqui, nem isso daí, veio 37 gemas avançadas, então vamos usar aquela calculadora aqui, 769, vamos lá, 769 menos 609, 160 gemas avançadas, nessa aqui, ó, vamos dar tiro, né, vamos dar tiro, vamos dar 40 tiros aí pra pegar fragmento do Shijima também, essa continha, vocês gostam de tiro? Ou quem sabe venha o Shijima também, eu tava dando tiro pra pegar o restante dos fragmentos do Shun, né, e eu consegui inclusive o Saga Maligno, né, pra quem não sabe, vem todos os banners aqui, exceto aqueles excluídos, então é muito bom esse banner, velho, vamos compartilhar aqui, né, ganhar um diamante, bora lá, ainda tem 16 cais de diamante nessa conta também, né, tem diamante pra caramba aí também, então tem muita gema aqui também, né, vamos lá, nada aqui por enquanto, tá triste, tá triste, né, mas vida segue, E aproveitando esse momento, aproveita pra deixar o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilha esse vídeo, espero que você esteja curtindo aí a vibe do vídeo, de ver aí, três gatos da fortuna, mais invocações, em busca do Shijima, né, aqui, e outro detalhe também, galera, não esqueça de seguir a gente lá na, no Face também, né, canal Nem Play, tanto o Insta, quanto também no Face, e também na Twitch, que é Nem Play SS, então aqui não veio nada, só pegar a nossa restituição aqui, de boas, aqui eu pego essa aqui também, eu pego essa aqui, eu pego isso daqui, que é só pra dar tiro nessa conta, só pra fechar os banners, inclusive, quando chegar aí o, a Lone, vou dar tiro aí em uma dessas contas, e vou fazer aqueles vídeos que vocês gostam, proclopar a conta, provavelmente eu devo utilizar na outra conta, né, então beleza, então vamos agora na minha conta, mostrar aqui como é que tá, vou dar 10 tiros aqui na minha conta, eu tenho mais de 60 gemas, então eu estou em busca de quê? De SS, né, gente, eu quero a galera exclusiva de banner pra dar upskill, quantos que veio aqui? em 50 tiros veio, eu acho que um MDM, só, alta expectativa que venha um S, ou um SS, que eles não gostam de me dar aqui, infelizmente, foi isso aí que eles me deram, então vamos rodar lá, ah, lembrando também, os lembretes de hoje, né, não esqueça de ir no mercado, comprar aí o seu pacotinho aqui, de 10 diamantes, compartilhar aqui também, no Cox aqui, caso você não for dar tiro, compartilha aí, né, lembrando que tem um contador, já saiu o vídeo do contador hoje de manhã, o vídeo do contador é jogando com ele em tudo um, e passa algumas dicas de gameplay com ele, né, de como enfrentar ele também, de como utilizar ele, com baixos upskill, né, que o contador, pra mim, é um dos personagens que eu mais gosto de utilizar, então bora lá, eu tô com 707 gemas aqui, eu posso conseguir até 8 gemas, mas vamos anotar aqui, 707 inicial, então bora lá, posso conseguir até 8 gemas aqui, consegui 4, né, 50%, até 18 aqui, consegui 4, por causa das últimas, vai vir top, é, positividade aí, gente, aqui eu posso conseguir até 23, conseguir 6, sério, que a minha vai ser, na minha conta mesmo, vai ser a pior, vamos lá, eu consegui aqui até, é, aliara, quanto gente, é 150, consegui, ó, consegui 13 gemas, tá, na paia, aqui eu posso conseguir até 48, ó, aqui deu boa, deu boa, aqui eu consegui 29 gemas avançadas, aqui eu posso conseguir até 58, deu paia 10, né, nas outras duas deu 11, aqui eu posso conseguir até 88, vamos ver se vai vir 20, 30 de novo, né, ó, 27, tá, um pouquinho, tá na média, né, 20, 30 como eu acionei, e vamos ver se vai vir aí, né, beirando os 700, como vem aqui, 810, vamos ver o tanto que vai dar aqui, hum, deu nem 7, ó, deu 59, fechamos aí com 859, vamos calcular aqui então, tanto que eu ganhei nessa continha aqui, ó, vamos ver aqui, é 859, né, ajuda aí, 859, então, 859 menos 707, 152, como eu sempre digo pra vocês, a média é entre 150 a 200, mas as três contas aqui, que eu testei, deu 150, que é o mais comum, né, porque pra você chegar aí nos 200, normalmente você tem que dar, uma criptada aí nos dois últimos, pegar uns 50 gemas, no, pode conseguir até 88, e aqui mais uns 80, 100 gemas, nesse último que é bem difícil pra conseguir, os 200, né, mas como vocês puderam ver, ficou sempre a média, então é por isso que eu digo pra todos os jogadores, foca no gatinho, é 150 gemas a mais por mês, de graça, tá, que aí eu vou dar tiro, que eu vou fazer as minhas trocas de, upskill também, e por aí vai, aqui eu já não troco, eu não troco aqui, né, eu já falei, o que que vale a pena trocar, na troca alimentada, vou deixar indicado nos caches também, né, se eu tiver achado esse vídeo aí, pra vocês, dar uma avaliada, e vou deixar também indicado nos caches, como eu faço pra gastar 400 gemas por mês, lá, eu faço, apresento minha planilha, de como eu gasto as minhas gemas, e o porquê que eu tenho tantas gemas, assim também, não apenas pelo gato, mas tem outras formas de gerenciamento, depois de você ver esse vídeo, caso eu já tenha visto esses vídeos, comenta nesse vídeo, ou no vídeo dos 400 gemas, por exemplo, ou no troca alimentado, enfim, no outro vídeo aí, de qual é a dificuldade que vocês tem, para juntar gemas, porque, eu acho muito fácil, pelo menos pra mim, até que a galera, vem falando que é ansiedade, mas você quer ter tudo, é só ter um controle emocional, mas tirando essa parte de ansiedade, não aguenta segurar a gemas, qual seria a dificuldade aí, pra você pegar todas as gemas, fechar o cox, porque fechar o cox aqui, cara, é muito fácil, como vocês puderam ver, eu tenho três contas, só tem uma conta aí, que falta só o Shijima, que eu esquipei, e olha só, Shijima aqui, nem gosto, então, enfim, mas esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, a vibe do vídeo, não esqueça, de ir lá no Insta, parte palado, nem play responde, comenta aí embaixo também, como é que foi, o seu gato da fortuna, sugere vídeos também, aí nos comentários, e claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui!